Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, o plenário, aqueles que nos ouvem, nos assistem, uma boa tarde. Há algum tempo atrás, nós colocamos aqui na plenária uma novelinha sobre a questão dos leitos hospitalares, que nós dividimos em capítulos. E parece que Bauru adora uma novela, interessante, para não dizer que Bauru adora um melodrama, uma novela mexicana, uma coisa espetacular. Então Bauru já foi novela e hoje ela é revista, ela é revista. Nós temos aí, e quem tem criança, sabe como é que é, tem uma revista que chama Superinteressante. Eu quero dizer o seguinte, aqui nessa cidade tem que lançar Bauru, superinteressante. E Bauru é uma cidade interessante mesmo, sabe por quê? Vamos para o DAE. Entra presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente, e o DAE continua travado. Impressionante. Para não dizer que é interessante, é muito interessante. Entra presidente, sai presidente, você vai, vai conversar com os funcionários do DAE, ou os encontra pelo caminho para o carro, não tem um mínimo de equipamento. Interessante. Você encontra os funcionários do DAE e vai olhar, estão consertando lá vazamento, sabe como? Amarrando com borracha de estepe de pneu, porque a ordem é essa, faz do jeito que der. E se não der, tapa e deixa vazar depois. Muito interessante, muito interessante. Por isso que Bauru é superinteressante quando cai carro no buraco. Sabe por quê? Porque não dão condições para as pessoas fazerem o serviço. Depois vem falar de funcionário. E é uma empresa que uma parte da sua renda vem de investimento algum, que pega água no rio. Então é difícil. Eu não sei por quê, mas toda semana tem dois ou três caminhões de entrega de água do DAE lá no Poupa Tempo. Nós precisamos saber se é pago ou não. Será que é superinteressante essa doação também? Será que doa para o munícipe de baixa renda? É demais. Bauru é muito interessante. O DAE compra caixa d'água e já foi dito aqui que viraria até refrigeração de cerveja, para não dizer que ia virar aquário, porque as casas que eles querem pôr caixa d'água não têm condições de colocar e as pessoas não têm condições de fazer um sistema para manter a caixa d'água no alto. Então Bauru é muito, muito interessante. E é preciso rever isso para que ela fique interessante do ponto de vista de crescimento e de gestão. E isso, infelizmente, não estou vendo. Agora veja, ela se torna mais uma vez interessante. Superinteressante o apagão digital que Bauru teve há mais de 40 dias. Há mais de 40 dias. De repente, fica superinteressante uma contratação sem licitação. Bonito, não é? Superinteressante. Super, super, super. Precisa contratar uma empresa que não é da cidade, vai dizer que tem sede na Alemanha, no raio que o parta, não tem problema nenhum. Superinteressante não ter feito uma simples cotação com empresas de Bauru. Superinteressante não se interessar por isso. Realmente muito interessante. Então eu acho o seguinte, há mais de 40 dias, de repente, fica superinteressante uma licitação, uma contratação sem licitação. A gente liga lá, pede para dar retorno. Ah, não, acho que pegamos, tem que falar com não sei quem, com não sei quem. Hoje eu não consegui, fiz um monte de ligação, não consegui saber se tem outras, se pegaram alguma coisa de Bauru. Cheguei a ouvir de uma pessoa, não interessa aqui, que Bauru não tem nenhuma empresa em condições de fazer isso. Eu, em particular, na sexta-feira, conversei com duas empresas que têm todas as condições de fazer isso. É que as empresas se reservam ao direito de não se exporem. E eu acho justo. Mas a que me deu o preço mais caro, fazendo uma suposição de preço, disse para mim que chegaria, no máximo, a 100 mil reais. Então, mas também disse, ó, doutora, precisa analisar, ninguém consegue ter acesso àquilo lá. Superinteressante a falta de transparência. Muito, muito interessante. E veja como continuam as coisas interessantes na nossa cidade. Em Durbe, quer reajuste de 34% na coleta de lixo. Sabem que coleta de lixo? A que faz 30 dias que assinou o contrato. Ah, mas precisa reavaliar. Primeiro foi baseado em alguns valores pela concorrência, e a cotação, e o segundo. Olha, superinteressante como aceita as cotações. E mais interessante ainda, em 30 dias, ter 34,5% de solicitação de reajuste. Interessante demais. É tão interessante que, às vezes, a minha inteligência não consegue acompanhar toda essa sequência de coisas interessantes. E veja, se tem uma coisa que eu acharia superinteressante, é que Bauru buscasse uma supergestão. Buscasse o equacionamento dos problemas. Ah, nós não temos dinheiro. Tudo bem, não tem problema. Faça o simples. Vá varrer a cidade. Vá fazer o que tem que fazer. Agora, vejam como é superinteressante também. A empresa que faz a capinação, superinteressantemente, já está pedindo aumento. E, superinteressantemente, não está registrando as pessoas. Já estão existindo ações contra a Urbam. E Bauru é corresponsável. Agora, é muito interessante que você tenha um aplicativo de denúncias para ir multar ao munícipe. Quando o serviço de casa não é feito. O serviço de casa não é feito. Vá andar por aí. Peça as praças da cidade. Peça. É um bando de praça. É um bando. Para não dizer que é um bando de mato. Porque não faz praça. Sabe por quê? Por que não pega essas praças e usa essas praças para fazer uma arborização e servir de medidas de compensação? Já são áreas da prefeitura. É muito interessante também como as coisas aqui nessa cidade ocorrem, onde não vem o direito de primeira opção de compra para o Bauru, por 600 mil reais, mas tem que pagar 33, porque é um acordo. Um acordo muito interessante, que não tem nenhum papel assinado e que se a gente fosse ver a realidade, era 39 milhões. Então, tudo aqui é muito interessante. É muito particular. É muito, muito legal as coisas aqui. Bacana eu não sei para quem, que para o munícipe não vejo nada de bacana. Só vejo o problema, só vejo o dinheiro da cidade indo para o ralo, sem que Bauru trilhe um caminho adequado. Um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento. Era muito interessante também que a gente ia ter a Puma. Depois ficou super interessante, nós íamos ter a Volkes e por aí vai. Tudo muito bacana, muito interessante, super interessante. Infelizmente, tudo aqui que é super interessante é maléfico para a cidade. Eu estou à busca de algo super interessante e bacana para Bauru. Muito obrigada, senhor presidente.